Meu amigo, os cantadores, eu vou dar meus parabéns Garcinha branca bateu lá, diabo Ai, adeus morena, eu me desespero, vocês também vão Quando nós estamos cantando, o galo canta também Garcinha branca bateu lá, diabo Ai, adeus morena, eu me desespero, vocês também vão Então sou o Ricardo, mais uma conversinha Continuamos a conversar sobre o Brão O que é o Brão? Tem uma frase do mestre Renan Martins, ele diz assim O Brão é o mutirão, é a festa dos companheiros Uma frase que ele disse na década de 80 E eu achei interessante ele associar um canto, que é o Brão, com o contexto do mutirão Eles são indissociáveis E é uma festa, ao mesmo tempo que é um trabalho É um canto realizado durante o trabalho Então é um trabalho cantado As pessoas trabalhando E elas vão desenvolvendo esse diálogo Tenho a impressão que essa prática de trabalhar cantando Ela é muito instrutiva, muito importante Por exemplo, no canto do Brão As pessoas, elas confundem esse contexto Que é o contexto de lazer, de festa Com aquele contexto que é o de trabalho Isso talvez porque o mutirão é sempre cooperativo, solidário São companheiros que vão trabalhar juntos Então isso faz com que você tenha esse espaço mais liberado da festa No contexto de trabalho E isso reveste aquele ritual com essa força Que é essa força da união para o trabalho Mas também essa força da confraternização da vida Da partilha da vida em comum Então o Brão, as pessoas se dividem em duplas Cada um com o seu companheiro Há uma dupla, normalmente a dupla anfitriã do dono da casa Que eles chamam momentaneamente como patrão Aquele que convida as pessoas para o mutirão Essa dupla, ela põe uma linha O que é a linha do Brão? Se formula de maneira improvisada Uma adivinha Uma charada Essa charada é formulada em uma linguagem metafórica Ou seja, se encerra ali um enigma Que deve ser descoberto Pelas outras duplas que estão sendo ali desafiadas com aquela linha Essa linha do Brão tem uma característica importante Que ela é sempre baseada em um acontecimento vivido pela comunidade É um acontecimento público, em comum Então até para que os outros companheiros possam Desvendar aquela charada Precisa ser um acontecimento vivido comunitariamente Então essa charada pode ser formulada Por exemplo, houve um tempo Em que a prática pecuária era muito frequente Em São Luís do Paraitinga E essas grandes empresas de laticínios Começaram a pagar muito barato pelo leite Aí o senhor Renan Martins Ele formulou uma linha Que dizia de um elefante Que estava andando na roça E roubando os pecuaristas Roubando o povo da roça E todo mundo Mas que elefante é esse que está roubando? Nunca vimos elefante por aqui E depois de muito cantar Essa é uma linha, uma charada Então você percebe que é um acontecimento em comum É uma metáfora, o elefante E é uma charada Um desafio que é colocado para os outros responderem E depois de um dia de cantar Tentando descobrir que tal de elefante que era aquele Foram descobrir que o elefante era aquele caminhãozinho Aquele caminhãozinho que retira o leite da roça Que ele tem um formato que lembra um elefante Então uma outra linha Para a gente ter um outro exemplo de charada O senhor Renan Martins cantou Que havia uma cobra que estava cobrindo as estradas E as pessoas depois de tanto Investigar que cobra que seria aquela Ela se referia ao asfalto que estava chegando lá No município de Cato Saba Então as linhas Houve um tempo Em que a cachoeira A cachoeira Renan Martins estava secando Ela estava com uma Enfim, pouca quantidade de água E o mestre cantou então Que ele estava muito preocupado Porque a noiva dele estava com a saia com as pernas aparecendo E aí o pessoal, bom, mas que noiva que é esta E que saia que é esta Então a saia que estava deixando as pernas da noiva aparecer É a cachoeira Que estava com uma queda muito fraca E estava deixando ver as rochas Então percebam que é sempre essa metáfora Que usa comumente elementos da natureza Sempre sobre um tema partilhado E a pessoa vai cantar então aquilo Ela revela essa linha E as outras duplas que estão trabalhando ali Juntos vão tentar então Perguntando Indagando Bom, que saia que é esta? Onde está esta noiva? E eles vão tentando descobrir Essa charada Então o Brão é esse diálogo cantado Que tem o divertimento De uma charada Que é uma prática comum A importância do canto durante o trabalho Que ameniza a labuta E o divertimento de companheiros Que estão ali em um momento de comunhão Então Ricardo O Brão Ele não existe no Brasil inteiro Parece que ele é restrito a uma região E também ele não existiu Sempre parece que já está deixando de existir Eu queria que você falasse Que região é essa Onde ele acontece Ou aconteceu Quando começou E o que está acontecendo com ele hoje? O Brão Ele é um canto de trabalho Dos municípios de São Luís Lagoinha e Cunha É uma região pequena E a gente se pergunta Poxa, mas Por que só existe aqui? A gente tem em outras regiões do Brasil Vários outros cantos de trabalho E o Brão Ele revela toda a força E a diversidade da cultura caipira Eu digo que é o canto mais emblemático Da cultura caipira da região É o Brão Então o ambiente dele É o ambiente rural Não é o urbano É só no ambiente rural Até um dos problemas De renovação dessa tradição É o fato das pessoas Já não desenvolverem mais os mutirões O Brão Ele vai surgir do encontro Entre a cultura indígena Portuguesa e africana O termo mutirão Ele é um termo Que se refere ao apatirum Que é um termo tupi Para se referir ao trabalho em comum Ao trabalho coletivo Então Essa palavra Ela foi O apatirum Virou putirão Mutirão É uma palavra Que então carrega Essa força Do trabalho coletivo indígena Isso porque A região aqui Do Paraitinga Das Águas Claras Essa região Era habitada Então por puristas Amoios Guayanazes Tupis Que eles Eram Os nativos Dessa região Quando chegam Os portugueses Eles vão Eles já No século XVII Eles vão Povoar Essa região E se relacionar Com esses Com esses Índios É muito provável Que mesmo antes Da fundação De São Luís do Paraitinga A gente já tenha tido Os adjutórios Que é um termo Que os portugueses Se referem Para o que a gente Conhece como mutirão Só que o brão Ele foi inventado Com uma influência Muito grande Do jongo Que é um canto Festivo Mas também Um canto De trabalho Dos africanos Que foram escravizados Aqui no Vale do Paraíba Então você tem Vários registros Do jongo Cantado Durante O trabalho E o jongo Nesse contexto Ele era Ele era feito De uma maneira Uma charada Um enigma Não é Que remetia A espiritualidade Africana E as pessoas Então Se dividiam Também em grupos E iam se desafiando De uma maneira Muito similar Ao canto do brão Então Tem o O vissungo Que é um Canto de trabalho Que acontece Em Minas Gerais Ele também tem Essa característica E a gente consegue dizer Que o brão Ele tem uma Extração No jongo Do canto de trabalho Então isso Os mestres Mais antigos Eles vão dizer Que quem cantava Primeiro o brão Eram os escravos Nas colheitas Só que os escravos Eles não cantavam o brão Eles cantavam o jongo Tem a impressão Que no momento Pós-abolição Nós tivemos Uma grande Modificação Na cultura Da região Porque muitos Daqueles Antigos escravos Agora libertos Eles Eles começaram A desenvolver Então seus trabalhos Como pequenos Proprietários Rurais E nesse momento Há uma fusão Muito grande Entre os Tais caipiras Brancos De ascendência Portuguesa De ascendência Europeia Com esses Libertos E nesse momento Que o brão Começa a existir Nesses mutirões Com esse nome Então o brão Ele é composto Ele é criado No período Pós-abolição Uma influência Do trabalho Coletivo Indígena Dos cantos Portugueses E do jongo Afro-brasileiro Então ele sintetiza Esse Encontro Nem sempre Amistoso Das culturas Que formaram O que a gente Conhece hoje Como o caipira Então você falou Que ele passou A ser conhecido Com esse nome De brão De onde teria vindo Esse nome É um enigma O pessoal De Lagoinha Azeliano Eles Dizem que o brão Tem uma referência A bão A bão Mas eu acho Eu não consigo Associar muito O mestre Renan Martins Diz que O brão É um nome Que se dá A esse canto Porque Quando eles Cantavam Nos rincões No eito Havia um eco Do canto E esse eco Lembrava Essa palavra Brão Brão é um termo Que se usa Num vocabulário Caipira Para barão Barão E eu tenho a impressão Que aquele que chama Aquele que convida Os compeiros Para o mutirão Ele é conhecido Ali como patrão E ele talvez Tenha Ele tenha se investido Desse personagem Do barão Por isso Vem o termo Brão Mas a gente Não tem uma precisão Da origem Dessa expressão Mas isso aí É passado De boca em boca É passado De boca em boca Porque não tem Registro escrito Nada de jeito Não tem É a cultura oral A coisa vai Sendo transmitida Vai sendo reinventada Por cada um Então E tanto em Cunha São Luís do Paratinga E Lagoinha É conhecido Por esse mesmo nome É conhecido Por esse mesmo nome Brão Então ele começou A existir Nesse encontro Dessas três culturas E ele ainda existe O Brão Ele ainda existe A gente teve A gente teve O Brão Cantado Com uma força Tremenda Você tem registro Hoje se faz um mutirão Vem gente de São Luís Vem gente de Lagoinha Então pessoas que Só se encontram Naquele Naquele momento É Esses pequenos proprietários Eles sempre precisaram Muito do trabalho coletivo Porque eles não tinham Recursos para pagar Um camarada Para o dia de trabalho Era muito caro Então eles precisavam De se ajudar Para desenvolver os trabalhos De uma propriedade Então você tinha O regime de dias trocados Por exemplo Eu trabalho na sua roça um dia Depois você trabalha na minha E o mutirão Ele entra um pouco Com essa finalidade Econômica mesmo Com essa finalidade Produtiva Se fazer um mutirão Quando você tem Um trabalho Seja para o benefício comum Como o conserto De uma ponte De uma estrada Seja quando você tem Uma limpa de passos Para fazer Que é um trabalho Que precisa ser feito Por muitas pessoas Ou quando você Precisa de barrear uma casa Que você tem que barrear Toda num dia Então o mutirão Era chamado Nessas ocasiões A partir da década de 80 A gente vai começar A ter uma transformação Muito grande Aqui na região Que está relacionada Com o plantio de eucalipto A indústria A indústria do eucalipto chega Com as técnicas modernas Do trabalho assalariado Uso de máquinas E a necessidade De uma extensão grande De terra Que vai ficar ali Com o eucalipto Sem precisar De uma manutenção Sem precisar Porque não segue Um ciclo natural Segue um ciclo industrial Segue um ciclo Econômico Do trabalho moderno Quando o eucalipto Chega A gente vai ter Um decréscimo Grande das práticas De mutirão Porque Esse trabalho Assalariado Você pagar Em dinheiro O trabalho É uma prática Oposta Ao trabalho cooperativo Solidário Do mutirão Do brão Então A gente tem Essa coincidência Quando chega O eucalipto A gente começa A ter o decréscimo De várias expressões Da cultura tradicional De São Luís Mas O brão Ele sofre mais Porque ele precisa Do mutirão E o mutirão Ele passa A existir Com Com pouca frequência Eu costumo dizer Que antes Era o mutirão Que sustentava o brão As pessoas Se reuniam Pela importância Que tinha Esse trabalho coletivo E elas cantavam Para Enfim Confraternizar Esse encontro Agora Acontece o oposto O mutirão Ele não tem Uma necessidade Prática As pessoas Fazem como Um mero pretexto Para poder cantar Para poder se divertir No brão Então hoje Hoje a gente tem Uma inversão Antes o centro Da atividade Em comum Era o mutirão E se cantava Hoje o centro É o canto E se faz Um mutirão Que é Às vezes Simulado Às vezes Inventado Sem uma necessidade Prática Só para poder Dar ensejo Para aquela Confraternização Que é o brão Então o brão Ele está sofrendo Muito Com esse contexto Também turístico Esses corredores Turísticos Que a gente vê Na roça As pessoas Pegam os bens Os patrimônios Naturais As cachoeiras Os rios E transformam aquilo Enfim Num atrativo turístico E aí Isso é óbvio Que aquele valor Que a terra tinha Para o caipira Vai acabar Enfim A importância Daquilo É para atrair Um outro Que não é Daquele lugar Enfim Que não vai cantar O brão Que precisa visitar E trazer um dinheirinho Para sustentar Então Essas mudanças Econômicas Do turismo E do eucalipto Fizeram com que Os mutirões Fossem Minguando E hoje A gente tem Os filhos Dos grandes mestres Envolvidos Em atividades Econômicas Que não estão Necessariamente Relacionadas O ambiente O ambiente rural Então são profissionais Que vão buscar Vida na cidade E sem Esse fundamento Do trabalho coletivo Você não tem mais A prática do brão Então Em várias expressões Não só o brão Mas isso é comum Na congada Isso é comum Nos cantos de desafio A gente vai ter Um lapso A gente vai ter mestres Pessoas Que nasceram ali Durante a década De 30 40 Pessoas Que já estão Com uma idade Avançada E os filhos Deles Não deram Prosseguimento A essas tradições Agora os netos Ou os visitantes Ou pessoas De outra geração E talvez De outras regiões Que vêm Para fortalecer Então o brão Ele vai sobrevivendo De uma maneira Muito diferente Daquela importância Comunitária Que tinha Eu gostaria agora Ricardo De falar um pouquinho Sobre o mutirão Eu acho que muitas pessoas Nem sabem O que é mutirão E o mutirão Tem algumas características Que ele funciona De uma determinada maneira E gostaria que você falasse A coisa da comida A coisa da pinga E também associado ao brão Que as vezes Aquela adivinha Aquele enigma Não era decifrado No mesmo dia Então passava Para o outro dia Eu queria que você falasse Juntasse esses dois E explicasse O que é o mutirão O mutirão Então é um É um trabalho Coletivo Quando Quando o camarada Tem uma Uma demanda Para um trabalho Que precisa de muita gente E ele E ele não consegue Dar conta Daquele trabalho Com os agregados Com as pessoas Da sua família Então ele precisa Da ajuda De mais gente Aí ele Convida as pessoas Para desenvolver Esse trabalho Esse trabalho coletivo Essas pessoas Elas vêm Voluntariamente Mas com um forte Vínculo de obrigação Porque a vida Na roça Todos precisam De todos Então Cada dia Um precisa De um outro Para desenvolver Uma atividade Então há um Compadrio Uma solidariedade Muito grande Então é gratuito Mas tem um Laço de Obrigatoriedade Então alguns Quando você convida Uma pessoa Para o mutirão Ela não pode vir Normalmente Ela manda Ela manda Alguém Num lugar Porque ela Ela sente Que aquilo É uma Obrigação E faltar Ao convite Do mutirão É uma ofensa É uma Enfim Você pode Romper O laço De amizade Se você Não cumpre Então O vínculo Que se estabelece Para o mutirão É um vínculo De obrigatoriedade As pessoas Que vem Trabalhar No mutirão Elas recebem Como paga A alimentação Isso é É muito comum Também Nos pousos De folia de reis De folia do divino Você vai cantar Na casa Uma pessoa Ela oferece A janta A gente não dá Muito valor Para isso Mas numa Agricultura De subsistência Numa economia De subsistência Como a caipira Quando você Convida uma pessoa Para passar um dia Na sua casa E você oferece Para ela O alimento Você está retribuindo Aquele dia Que ela estaria Trabalhando Na roça dela Para o seu sustento Então você De alguma maneira A alimentação Ela é uma É uma troca Fundamental Numa economia De subsistência Você oferece Aquela alimentação Para a pessoa Até porque Se o cara não comer Ele não vai conseguir Trabalhar Não consegue trabalhar Então O patrão É aquele Sujeito Que convoca O mutirão Ele é Momentaneamente Considerado O patrão E ele tem Essas responsabilidades Que é De organizar Que trabalho Vai ser feito E como vai ser feito Como vai ser feito Esse trabalho Ele vai ser Responsável Pela alimentação Pela alimentação Das pessoas E pela festa Né É Os registros Que a gente tem Do Brão Por exemplo Na década de 40 Lá no No bairro de Santa Cruz Na fazenda Do Zé Leite Um personagem Importante Da cultura local É Eles serviam A pinga Só após O almoço Então Os camaradas Iam trabalhar No eito As mulheres Cozinhavam A gente precisa Comentar A separação Dos papéis É E aí se servia O almoço E era só Após o almoço Que o trabalho Todo já estava Quase Praticamente Feito Quando a gente A gente vai Fala Para um camarada Hoje aqui Em São Luís Trabalhar um dia Ele trabalha Só até meio dia Porque O sujeito Das seis da manhã Até meio dia Ele já Desenvolve o trabalho De um dia todo Então a pinga Era servida Só após Após o almoço E Hoje em dia Não Hoje em dia Como Como o mutirão Já não tem Uma importância Econômica Como a gente Estava dizendo O mutirão É um pretexto Para cantar Então Se tem uma As pessoas Chegam para cantar E já vão bebendo A cachaça Ela Tem Uma importância Ritual Fundamental Na cantoria caipira Ritual fundamental Você ouve muito Verso assim É O senhor dono O senhor dono da casa Me deu uma pinca Para eu não olhar Minha garganta Que eu sou como Sabiás Se não bebe Ele não canta Porque A cachaça Ela é associada Mesmo A afinação Da voz A higienização Da garganta Para cantar E E A cachaça Tem um uso ritual Porque ela estabelece O humor A energia Os afetos Ela libera as pessoas De algumas amarras E torna essas pessoas Mais extrovertidas Mais animadas Para cantar Então até hoje Na folia de reis Que o pessoal Vive Os grandes mestres Hoje dizem assim Na minha folia Ninguém bebe Porque a bebida Ela acompanhou Muito as festas Por um uso ritual Que deve ser melhor estudado Porque as pessoas Tendem a taxar De cachaceiro De pingus Mas a pinga Que se bebe Na folia de reis A pinga Que se bebe Num mutirão Não é a mesma pinga Que se bebe Num bar É um outro contexto Tem um outro Ela tem uma outra importância Se bebe muito Durante o mutirão Então as pessoas Bebem bastante E Eu tenho a impressão Que O uso O uso da bebida No cotidiano Do caipira Ele é restrito Às horas de lazer O sujeito não bebe Enquanto trabalha E Esse uso do álcool Tem a ver um pouco Com a instituição De um momento festivo Durante o trabalho Isso é uma coisa mágica Porque todas as culturas Elas desenvolviam O seu trabalho Para garantir A sobrevivência Dos seus membros E durante o período De festa Havia um Gasto excessivo Dessas economias Feitas durante o trabalho Então O O Monsenhor Ignacio Joia Quando Finalizou a festa Do divino Durante um período Lá da década de 20 Ele disse assim Não Aqui o pessoal Esbanja muita comida Isso não é cristão Mas Essa gula É que existe Nos mutirões Com a ingestão de pinga Ela tem a ver Com a instituição Do momento ritual Extremamente pagão É Se você vê Os rituais Dionisíacos Romanos A importância Da ingestão Do vinho Para entrar em contato Com esse ambiente Da natureza É muito similar Então as pessoas Bebem muito E esse trabalho Que devia economizar Os elementos Para a subsistência Ele vai ganhando Essa conotação Esse excesso Da festa Tem um registro Do Alceu Maynard Da Araújo Que ele fala assim O patrão Deu um garrotezinho Para o pessoal comer Um boizinho E eles comeram Um boi quase cru Tamanha fome E ele associou Isso a esses Rituais Mais antigos Pagãos Que as pessoas Comiam exatamente Mas então Você tem um excesso De cachaça Você tem um excesso De comida Esses elementos Da festa Invadem O ambiente de trabalho E é uma grande magia Para a gente Pensar A força que tem O brão De juntar Juntar esses momentos De trabalho e festa De atividade produtiva E atividade de lazer O brão Ela é cantado Só por homens As culturas Tradicionais São Tem uma estrutura Patriarcal Muito forte Os homens Trabalham Distante Distantes da casa No eito As mulheres Trabalham em casa E na hortinha Em volta do terreno As mulheres São responsáveis Pela educação Dos filhos E pela alimentação Esse papel de mulher Mais resiste O ambiente privativo O ambiente De casa E o homem Tem essa função Pública De sair De representar Essa família Num ambiente coletivo É uma A gente Não tem registros Do que fazem Essas mulheres Elas preparam Elas preparam Essa alimentação E alguns mestres Antigos Que dizem Que elas cantavam Também A gente não sabe Que cantos Que eram esses Como elas aconteciam Como eles aconteciam Exatamente porque Restritos Aquele ambiente Privativo Aqueles cantos Aquelas expressões Culturais As mulheres Não tinham Uma visibilidade Pública Que chamou a atenção Dos pesquisadores Dos estudiosos Você está falando Durante o mutirão Durante o mutirão Durante o mutirão Os homens cantam No eito E as mulheres Cantam Na cozinha Mas a gente Não conhece Esses cantos E as pessoas Que Estão vivas Hoje Já não tem Mais lembrança Não sabem Como era Se era um serão Se era uma Era um canto Por exemplo Similar ao canto Das estaladeiras De fuma Os cantos Femininos Que existem muito Em Portugal E no Brasil A gente Não tem registro De como eram Esses cantos Mas essa divisão É muito É muito rigorosa Homens Homens Vão Vão Para o eito As mulheres Cozinham As mulheres Levam Em latas Ou em recipientes A comida Lá no eito Para os homens Almoçarem Normalmente As crianças Participam Também Desse transporte Que é um É um elemento Da cultura Da cultura Da região As linhas Dubrão As vezes Elas não eram Muito fáceis De adivinhar Quando era Um bom Improvisador Um bom Cantador Ele inventava Um enigma Que Não era Decifrado Naquele mesmo Dia Então Imagine que A pessoa Cantava aquilo Bem cedinho Sete A oito Hora da manhã Ficava até As dez Hora da noite Todo mundo Cantando Para tentar Decifrar E não Conseguia E aquele Cantador Ele Ele ganhava Importância As pessoas Diziam É um bom Cantador Porque se ele Fez um Enigma Que ninguém Consegue Descobrir Esse Enigma Ficava Para o próximo Mutirão Num momento Em que esses Mutirões Aconteciam Mais de uma Vez por semana Então Essas pessoas Iam se divertindo Às vezes Durante dois Três Mutirões Cantando A mesma Linha Hoje em dia Como os Mutirões Acontecem Uma vez Por ano Normalmente Quando o Cantador Tem um Enigma Difícil Ele Revela De alguma Maneira Ele Abre o Jogo Para o Adversário Para que Aquele Enigma Seja Descoberto Porque Ele não Tem garantia De que Um próximo Mutirão Vai Acontecer E que Aquela charada Vai ser Lembrada Por ele Ou pelos Companheiros Mas Isso é Uma Característica Fundamental Porque O Brão Ele foi O viveiro Do cantador Tradicional Então Você tem Vários Depoimentos Que Dizem Que Para um Cantador Ser reconhecido Na comunidade Ele Tinha Que se Dar Bem No Brão Se Não Ele Não Era Respeitado Na Folia Na Roda De Viola Em Nenhum Lugar Então O Brão Ele Tinha Uma Ele Era Também De Alguma Maneira Quase Que Uma Um Clube Dos Cantadores Clube É Um Termo Que Não Serve Para Roça Mas Talvez Seja Um Ele Era Um Um Encontro Dos Maiores Cantadores E E Era No No Brão Que As Pessoas Se Se Revelavam Cantadores Respeitados Mas O Calango Não Coexistiu Com Brão Calango O Jongo Eles Coexistiram Mas O O Canto O Canto Do Brão Ele Ele Se Tornou Tão Importante Para Para Renovação Dos Cantadores E Da Dificuldade Que Você Tem De Improvisar Ele É Um Canto Que Ele É Difícil Melodicamente De Cantar São Vozes Tradicionais Assim Da Cultura Caipira Vozes Paralelas Eles Dizem Que A Voz É Igual A Prima Da Viola Uma Voz Mais Aguda Uma Voz Mais Grave Ou Seja Uma Voz Mais Grossa Uma Voz Mais Fina E Elas Estão Paralelas É Difícil Cantar O Brão Então A Gente Esqueceu De Falar Existe A Dupla E Cada Um Coloca E O Outro Acompanha O Coloca Não Esquecendo De Falar Disse A Dupla Sempre É Formada Por Aquele Improvisador E Um Acompanhante O Improvisador É Aquele Que Vai Criar O Verso Na Hora Esse Verso Ele É Cantado Ao Mesmo Tempo Simultaneamente Pelos Dois Cantadores E É Engraçado A Gente Observar No Brão Porque Como É Um Verso Criado Instantaneamente Como É Que O Outro Colega Vai Conseguir Acompanhar Então É Comum Quando Você Ouve O Brão Que Você Percebe Que Aquele Que Está Acompanhando Ele Está Tentando Descobrir O Final Da Frase Que Está Sendo Inventado Para Poder Acompanhar Na Voz Ai do Patrão E Também Quero Um Pouco Da Sua Herança Garxinha Branca Bate O Asa E Avô Ai Adeus Morena Eu Me Despeço E Também Essa é uma grande modificação que houve, esse canto com vozes paralelas é um canto muito praticado na Península Ibérica, na região de Portugal e Espanha, desde a Idade Média. E o Jongo ele não é cantado, ele é cantado com uma voz solo e uma resposta coral. Sempre que tem um canto solo e uma resposta coral é uma característica muito marcante da cultura afro-brasileira. E essas vozes paralela. E essas vozes paralela. E essas vozes paralela. E essas vozes paralelas foram introduzidas por cantadores com essa ascendência portuguesa ou com essa cultura portuguesa que mesclaram isso naquele Jongo que não era cantado dessa maneira. Dada a dificuldade com essa melodia. E o Mestre Renan Martins tem uma história. E o Mestre Renan Martins tem uma história que o Mestre Renan Martins era um cantador, enfim, um jovem que não era muito respeitado, muito reconhecido. E ele foi para um mutirão lá no seu Argeu, lá no bairro dos Alvarengas, um bairro rural aqui de São Luís. E tinha, segundo o conto, centenas de pessoas. Você conseguia ver a fila, assim, eles contam a fila na montanha, assim, até perder de vista. E as pessoas estavam ali com receio de cantar. E o Mestre teve a ousadia, que ele era jovem, estava ele e o Pavão, que é um companheiro cantador importante lá da região de Cato Saba. E o seu Renan, com a ousadia juvenil dele, ele colocou uma linha. E foi a partir desse momento, foi a partir desse momento, era uma linha que ele dizia que ele tinha uma coberta, mas essa coberta estava esfarrapada, estava em retalhos e ele precisava da ajuda dos companheiros para poder fazer com que essa coberta fique firme. porque está chegando frio e ele estava com medo de passar frio. E as pessoas cantavam, 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 não conseguiam desfragar que coberta que era essa. Alguns imaginaram que a coberta era um símbolo do próprio trabalho que estava sendo feito naquele mutirão. Mas aí o seu Renan, só no final da noite, eles descobriram. O seu Renan era o festeiro da festa de São Benedito e ele estava correndo os bairros para fazer a arrecadação, a arrecadação dos fundos, das prendas para a festa. E o cobertor, então, era a festa que ele estava tendo que fazer e ele estava em apuros, porque ele não estava conseguindo, enfim, recolher todas as prendas. E o seu Renan, como é um caboclo muito inteligente, ele aproveitou que tinham centenas de camaradas lá para ele também fazer a recolha das prendas. Então, ele conseguiu as duas tarefas que ele tinha ido fazer lá nos Alvarengas, que era conseguir as prendas para a festa de São Benedito, que ele era o festeiro, e era essa essa coberta que ele precisava da ajuda dos amigos, porque a festa estava chegando e ele estava com medo de passar frio, ele estava com medo de não ter a organização da festa. E aí, depois dessa linha que foi descoberta só na janta, aí o seu Renan começou a ser convidado para todos os mutirões como um grande cantador. Então, é nesse momento que ele é consagrado um cantador no município, um cantador de respeito. E o Brão tinha muito isso. O Brão acontecia durante o horário de trabalho, até o final da tarde. E depois acontecia a festa. A festa era obrigatória, de responsabilidade daquele que convocava o mutirão. E durante a festa, essas pessoas faziam as funções, ou seja, as expressões culturais que eram mais comuns ali. Então, por exemplo, nos mutirões convocados pelo Alfredinho Rocha, que é um sujeito muito importante nos mutirões, ele casava o Brão com o Jongo. Era Brão de dia e Jongo de noite. Esses mutirões do Alfredinho eram tão importantes que hoje muitos camaradas confundem. Quando vão cantar o Jongo, falam assim, não, eu estou cantando uma linha, mas como o Brão, né? Porque ficou tão amarrado o Jongo e o Brão, como o Brão é filho liberto do Jongo, e esses mutirões do Alfredinho foram muito importantes, muitas pessoas dizem que o Brão e o Jongo são muito parecidos, uma mesma coisa. Ah, mas o que é o Brão? Ah, a gente canta um ponto de Jongo lá. E o que é o Jongo? Ah, a gente canta uma linha de Brão. Então, essas expressões ficaram muito... Mas além do Jongo, a gente tinha, de acordo com o festeiro, a gente tinha todas as expressões, o cateretê... O festeiro ou o dono da casa, o patrão, né? Então, é essa inversão que é interessante, porque o patrão, durante o período de trabalho, ele era chamado de patrão. E depois, depois do expediente, ele virava um festeiro. Alguns patrões, eles trabalhavam no eito mesmo. Outros, já iam distribuindo o pinga desde manhã cedo, numa postura de festeiro e não de patrão, vocês entendem? Porque esses papéis da festa do trabalho estão muito associados. Mas não tinha esse nome de festeiro, né? Não, era patrão. Mas, de acordo com a vontade desse patrão, aí você tinha calango, então você tem registros de calango, mas também das danças tradicionais, a quadrilha era dançada, você tinha as danças que hoje já não existem mais, a tirana, a marrafa, uma dança que era importante aqui em São Luís, que era o dão selidão. As pessoas falam, mas o dão selidão, de onde que tirar isso? É uma dança de origem espanhola, que era o dão solidão, em castelhano, que aqui recebeu esse nome de dão solidão, dão selidão. Então, essas danças aconteciam naquele momento, naquele momento após, quando acabou o mutirão, naquele momento da festa. Geralmente era à noite. À noite. E aí você virava à noite fazendo a festa. Então, a festa tinha uma importância grande, algumas pessoas iam para o mutirão, só interessados na festa, né? A festa é a... E nessa hora da festa, não sei, tem registro disso? As mulheres participavam? Participavam. Porque aí elas entravam na dança. Aí elas entravam na dança. A festa, ela tem uma importância grande na reprodução da vida do caipira, porque é o momento em que é permitido que os namoros ocorram, né? Então as pessoas, enfim, elas tinham poucos espaços assim para paquerar e tal. Na igreja, no domingo... Explica o que é que é a sua palavra namoro no contexto do caipira e antigamente, porque hoje namoro significa uma coisa, né? Você, para você paquerar uma moça num ambiente rural, ou para você demonstrar seu interesse por ela e saber se ela está interessada em você, isso acontecia com muitas regras, né? Então isso, as pessoas, às vezes, para paquerar uma moça demoravam meses, né? Porque essa troca de olhares, essa expressão de afeto era muito reprimida num contexto em que os pais deviam conceder a honra das moças. Às vezes, as moças eram prometidas para se casarem com pessoas que elas nem conheciam de outras regiões. Então isso acontecia na roça. Então, a paquera, a possibilidade de você demonstrar o afeto por uma pessoa era uma coisa que mobilizava muita energia dos jovens, né? E eles faziam muito isso durante a missa de domingo. Então você tem muito verso, muito verso do cancioneiro, da região, que vai dizer... Eu fui domingo à missa, mas não para ouvir a ladainha. Foi para me sentar ao lado da mais linda moreninha. Então, as pessoas, elas... A missa de domingo, enfim... Com toda a importância que tinha, do ponto de vista religioso, mas também era um momento que... Uma oportunidade. As pessoas se encontravam. E aí você tinha uma troca de olhares, você tinha um momento... E você tinha o momento da festa, né? Que era um grande momento para acontecer essa paquera, esse namoro. Então as danças... As danças tradicionais, como a Katira, os jovens... A Katira é dançado por homens, né? Eles dançavam com lenço, num ar muito pomposo. Eles se vestiam bem, colocavam... Enfim, todo o seu... Todo o seu melhor estilo. E eles dançavam como uma demonstração da sua habilidade na dança. Era uma demonstração para as mulheres. Era uma feminidade dele. E era um pavãozão mesmo, abrindo a sua cauda para se mostrar para as mulheres. E as danças que aconteciam em par, como a dança do caranguejo, eram danças que as mulheres, elas iam passando de homem em homem, né? Para que todos os jovens que estavam presentes pudessem se conhecer. E era nesse momento da dança, que parece um momento, assim, de pouco tempo dançando, que as pessoas tinham oportunidade, então, de fazer a tal da paquera. Que é o que a gente está chamando aqui de namoro. Demonstrar afeto por uma pessoa e ver se esse afeto é correspondido. Então, era uma coisa que acontecia muito fortemente nas festas de São João. Na festa de São João, as pessoas, os jovens faziam diversas simpatias para conseguirem casamento, para conseguirem um companheiro, um parceiro. E a festa de São João era revestida no momento que as pessoas faziam esse namoro com essa seriedade de arrumar um casamento, né? Então, as festas, elas tinham essa grande importância. E no ambiente do mutirão, do brão também, as festas seguiam esse mesmo caráter, de promover os encontros entre as pessoas. Todas as tradições da cultura caipira, elas tiveram a festa, o grande celeiro, né? Então, quando as pessoas dizem das dificuldades de renovação da tradição, eu acho que o fortalecimento das festas na roça é o caminho mais importante para as tradições daquele lugar se fortalecerem. Porque é na festa que a tradição, ela é festejada, ela é confraternizada, ela é transmitida para os mais jovens, é ali que a coisa acontece. E hoje em dia, então, o mutirão, ele já não acontece com muita frequência, as festas também não acontecem com aquela frequência que aconteciam, né? E a gente tem esses desafios para a renovação da tradição do brão. Tem muitos mutireiros, muitos cantadores de brão que estão ensinando para os seus netos, né? Que eu acho que é aquele lapso que eu dizia daquela geração que foi trabalhar na cidade e hoje em dia as pessoas estão voltando para o campo, entendendo que a cidade não oferece, então, uma qualidade de vida, um ambiente para o desenvolvimento humano, para o seu desenvolvimento enquanto pessoa. Então, essas pessoas que voltam para a roça começam a se interessar por essas tradições. E eu acho que o grande desafio para a gente ter o brão fortalecido é a gente retomar essa tradição de partilhar a vida em comum, né? De desenvolver trabalhos em comum, que não são mais aquelas atividades que eram praticadas, mas na colheita do pinhão, como faz lá o Mestre Renaud, fazer a colheita de fato para que ali aconteça um encontro, ou para organizar uma festa, né? As pessoas, enfim, reaprendam essa solidariedade, esse companheirismo, que é a raiz do brão, né? O mutirão, o companheirismo, a cooperação. Eu acho que quando a gente tem uma mentalidade mais individualizada, muita vinda de pessoas com casas de veraneio, por exemplo, essas pessoas vão contratar o outro e não convidá-lo para um trabalho cooperativo. Isso vai dificultar a renovação. Então, o fortalecimento dos vínculos de solidariedade é a estratégia para a gente ter o brão fortalecido. O ciclo da natureza era o grande mestre, o grande ensinador da vida do caipira. O caipira vai basear toda a sua vida no ciclo da natureza. Quando nasce um vegetal, aquilo tem uma importância na vida, né? Tem uma função, às vezes, erótica, não só econômica. Uma flor. Você tem vários versos na cultura tradicional. Quando a flor brota, aquilo diz de uma sensualidade, diz de uma, enfim, de um afeto, de uma energia. Então, tudo que acontece na natureza, o caipira vai partilhar como o dele, porque ele é parte daquilo. Então, mas vamos contextualizar isso aí no tempo. Porque você está falando de um tempo, assim, tudo que nasce. Assim, quando o milho nasce, quando o feijão nasce, quando a abóbora nasce, porque aquilo era a única coisa que ele tinha para comer. Hoje não. Hoje isso mudou. É, acho que é isso que você vai falar, né? Sim. Mas, tá. Você tem que relacionar essa coisa que vinha da natureza, era a própria subsistência e sobrevivência dele. Entendi. É porque a natureza ficou um pouco romântica, né? Ficou romântica. É. Pode ficar. Tá. Por isso que eu digo, tem uma importância econômica, porque a pessoa, ela dependia de se integrar aos ciclos da natureza para a sua própria sobrevivência. Se ela não tivesse integrado aquilo, ela não conseguiria sobreviver, não conseguiria plantar, não conseguiria colher. Ela tem que conhecer e tem que experimentar aquilo. O cantador, ele é muito associado ao galo. Ao galo. Quando a gente, eu perguntei, Sr. Renan, eu canto muito mal, mestre. Me ensine a cantar. O mestre falou assim, olha para um galo como ele canta. Ele estica a garganta, ele... Então, o cocoricá do galo é o modelo para o cantador. Então, tem um verso conhecido por toda a parte. É... Na hora que eu nasci, o galo preto cantou. Minha mãe virou e disse, meu filho sai cantador. Porque o galo anuncia aquele cantador. Então, há algumas pessoas que fazem superstições de comer ovos crus para poder melhorar a voz. Mas a importância do galo é dessa integração do homem com o animal. E o cantador, ele vai, tal como o galo, estabelecer o domínio, o poder de um território a partir do canto. É isso. É... Tem um verso... É... Sou galo no meu terreiro, no terreiro do outro abaixo a crista. Né? Ou tem um... Como é que é? Tem um outro verso... Cabrito... Cabrito na terra alheia, pisa no chão devagar. São versos que estão dizendo que... Onde tem um cantador, tem um galo, que a partir do canto domina um território. Né? Então, o canto tem essa importância... É... Da demonstração da força, da demonstração da potência de um cantador. E é por isso que cantos de desafio como o Brão, como o Jongo, como o Calango, eles tinham uma importância fundamental na vida. Porque era um momento em que as pessoas... Elas iam me de forças mesmo. Mas por que que isso é importante? Isso é importante porque... É... A outra maneira delas medirem forças era a partir do conflito físico. Quando duas pessoas tinham uma desavença, um problema para resolver, era comum elas resolverem no canto, resolverem cantando. De outra maneira, elas poderiam trazer um prejuízo para a comunidade. Poderiam se agredir, se machucar, se matar, não é? Então, o canto tem um pouco essa sinestesia com o Galo. E essa é a importância de um território. É... Então seria uma forma mais civilizada de resolver os conflitos, né? Isso, uma forma de resolver os conflitos de uma maneira mais simbólica, de uma maneira mais suave. E o Galo, ele protege um território, que é aquele território que as suas galinhas podem frequentar com liberdade. Então você imagina esse Galo cantando, a galinha passeando com os pintinhos. E a gente pode achar que, bom, isso... A gente está tentando, a partir de uma figura da natureza, legitimar uma posição patriarcal. Não, eu não acho. Eu acho que aquilo dizia de um lugar de masculino e feminino para o caipira. O masculino com essa pompa, esse poder de dominar um território, dominar esse território para que a sua fêmea esteja ali, com insegurança para criar os pintinhos. Também tem um pouco disso. Tá bom, mas o Galo também, pelo fato de ter várias galinhas, né? Isso também pode pensar, bom, então a gente está justificando que... Não, eu acho que tem uma sinestesia. O cantador, quando ele canta no eito e a mulher, ela está tomando conta da cria, tomando conta dos filhos, da alimentação, da subsistência, alimentação. Então, quando a mulher está na cozinha para o caipira, ela está cuidando disso que é mais essencial na vida do caipira, que é alimentação, que é se alimentar. Então, a gente pode imaginar que aquele que canta, aquele galo que canta, aquele cantador que canta, ele está se mostrando para aquela fêmea. Ele está cotejando, ele está, enfim, de alguma maneira, celebrando aquele convívio. E também dizendo para os outros cantadores que ali é o lugar dele. Isso é importante. Então, já vivenciei na cantoria. Vem um cantador de fora e os cantadores do lugar vão selecionar aquele que tem a mão mais pesada para dizer para aquele cantador de fora que é ali. Então, tem um verso que eu cantei uma vez, num calango, com um companheiro que veio de fora. E eu disse para ele, ó, bezerro de chifre curto num berro no meu currar. E aí, ele ficou bem bravo porque ele entendeu o que eu estava dizendo, assim, ó, esse lugar aqui já tem dono, parceiro. E você não tem força para chegar aqui. Então, chega devagar. E no mesmo tempo que você fala isso, você instiga ele, né? Exatamente, que aí é o, é a, vamos dizer, é o tempero do desafio, né? Você tem que a todo momento estar nesse, e é um momento também mágico. Porque o desafio, ele abre uma exceção, ele instaura um regime de exceção no Brão, no Jongo, no Calango, na Cana Verde. Em que as pessoas, elas podem se agredir. Ah, mas, poxa Ricardo, por que é importante as pessoas se agredirem? Porque a desavença, a violência, a agressividade é um afeto presente na vida humana. No ambiente rural, esses afetos, eles não podem fluir, eles não podem aparecer na convivência cotidiana. Só que esses afetos, eles não deixam de existir porque não aparecem ali. Os cantos de desafio são momentos em que aquelas comunidades organizam esse ritual para que toda a agressividade, todos esses afetos que existem, eles possam fluir. Nessas ocasiões, eles, aí as pessoas cantam de uma maneira desavergonhada, usando um vocabulário, muitas vezes, chulo, de uma maneira, às vezes, agressiva, ridicularizando o outro, rebaixando o outro. E quem vê de fora, fala, nossa, esse canto é um desrespeito, é um despudor. Mas é exatamente porque é o único momento em que as pessoas podem extravasar aquelas emoções que estão presentes, mas que em outras ocasiões elas não... Então, é uma catarse, as pessoas vão... Daí a importância ritual de cantos como Calango. O Gubrão também, embora ele não seja um canto que faça uso de uma linguagem agressiva, ele também tem essa importância. É um momento em que dois compadres, dois companheiros, dois camaradas, podem se desafiar um ao outro, que é uma rivalidade que não é bem-vinda no cotidiano. É só naquele momento que ela pode acontecer. Sobre a formação dessas duplas, de quem cantava junto, essas duplas são fixas ou elas são intercambiáveis? As duplas são improvisadas. Tem algumas pessoas que cantam só com uma dupla. Só com um companheiro. Só com um companheiro. Então, por exemplo, o Zéliano e o João Gino. Eles formam quase uma dupla caipira. Porque todos os mutirões eles cantam juntos, eles já têm mais afinidades. Então, agora, a regra mais geral no mutirão é de compor a dupla naquela hora. Se você já tem afinidade com um camarada, você o convida. Mas um mesmo camarada pode ser dupla de dois ou três cantadores. Então, é muito livre para se formar essa dupla. Ela pode mudar do mutirão. No mesmo mutirão as duplas vão mudando. O que é importante a gente entender é que é só um cantador que está formulando o verso. O outro está acompanhando. E essa posição pode se inverter ou não? Dificilmente se inverte. Não, né? Porque quem coloca é o mais ágil. Então, tem registro de mutirões do Cante de Brão em que um cantador que queria decifrar o verso colocado na linha, ele vai cantar com aquele que colocou o verso. Vai cantar como parceiro, como companheiro para ali na proximidade tentar entender melhor que enigma que ele estava colocando. Porque essas duplas vão mudando durante o mesmo mutirão. Porque é só um cantador que improvisa e que formula o verso. O outro está na condição de acompanhante mesmo. Então, Ricardo. Eu gostaria que você se apresentasse e que você falasse por que do seu interesse sobre o Brão. Então, é difícil, né? Porque eu vim para São Luís Paraitinga, eu vim de São Paulo, recentemente para São Luís Paraitinga. E por uma coincidência do acaso, conheci o mestre Renan Martins. Não tinha interesse por expressões da cultura caipira. Não vim aqui buscando isso. A gente da cidade vem buscar uma paz romântica, que a gente imagina que aqui exista. E, na verdade, a gente vem com uma série de preconceitos ou com uma série de ilusões que não correspondem à realidade da vida na roça. Mas, quando eu cheguei aqui, apareceram esses mestres. Eu me interessei por conviver com essas pessoas, para aprender com esses seres humanos, partilhar a vida mesmo. E aí foram aparecendo essas expressões. Aí eu fui conhecendo, participei de um Brão, observei como é que é. Aí participei de um Calango. Quando eu fui ver, eu estava imerso naquilo. Imerso é participando mesmo, né? Participando. Você era o protagonista da coisa já. Isso. Porque foi isso. O mestre Renan Martins viu que eu tinha interesse por essas culturas. E ele comentou comigo. Eu frequentei a casa dele durante dois anos, semanalmente. Conhecendo e tal. E numa noite ele falou assim, Ricardo, traz a sua viola para a gente cantar junto. Eu estava lá, fazendo um grande esforço para tocar um pouquinho a viola. E o mestre Renan me convidou para uma cantoria no final de semana, que ele ia me batizar como cantador. Eu não tinha a mínima ideia de como seria esse batismo. Eu cheguei lá, no sítio Três Cachoeiras, o mestre Renan Martins me apresentou para outros cantadores, que eram colegas dele, outros mestres. E aí eles começaram a cantar e convidaram para que eu participasse daquele canto. Aí eu fui cantando e, enfim, é canto de desafio. Então você tem sempre um momento mais agressivo, mais tenso, que a gente chama da peleja. E aí eles me surraram bastante. Eu consegui, enfim, ser iniciado naquele canto a partir desse momento. Aí eu fui batizado como cantador. E é nesse momento, então, que eu comecei a me interessar por cantar o Brão. Muito embora o Brão seja difícil de cantar, para quem não tem muita habilidade vocal como eu, é um canto extremamente complexo de cantar. Você tem que improvisar, você tem que inventar um texto, inventar uma melodia e ser acompanhado por um colega que não sabe desse texto, dessa melodia que você está inventando. Então, aí vem o meu interesse pelo Brão. Porque o Brão, ele vai sintetizar um pouco, talvez isso que seja o coração da cultura local, que é o trabalho coletivo, o trabalho cooperativo, as pessoas, enfim, se juntando para comemorar a vida que acontece. Então, isso que é o meu grande interesse nesse canto, nesse canto que é o Brão. Você falou que veio recentemente, recentemente há quanto tempo? Há uns quatro anos eu estou aqui, quatro anos. E você não falou a sua origem, o que você fazia antes e o que você veio fazer aqui? Você tinha um propósito quando você chegou? Eu, enfim, eu trabalhava como pesquisador, sou cientista. Eu trabalho pesquisando expressões da cultura tradicional. Quando eu cheguei em São Luís, eu estava interessado no que naquela época eu chamava de poesia oral. Então, eu escrevia como poeta e pesquisava poetas da cidade, poetas que escreviam livros de poemas. E aí eu comecei a entender que o verbo cantado, o verbo falado, a poesia oral, ela tinha uma força corporal, gestual, uma potência que não poderia ser traduzida num livro escrito. Então, eu estava interessado em estudar poesia oral. Quando eu cheguei em São Luís, eu comecei a acompanhar um pouco esses cantos com esse interesse. Com esse interesse. E aí eu comecei a desenvolver pesquisas nessa profissão de pesquisador, pesquisas sobre as culturas tradicionais de São Luís Paraitinga. É por isso que eu estudo especialmente os cantos improvisados. Sou apaixonado pelo improviso. Acho que essa é uma habilidade da vida das pessoas, de se reinventar a cada momento, que é apaixonante. É um grande desafio que a gente tem de improvisar na vida, de saber lidar com situações adversas, de uma maneira criativa, inovadora. E quem improvisa no canto leva um pouco essa habilidade para a vida. E eu sempre fiquei fascinado com isso. Eu sempre imaginei o Caipira como aquela pessoa que vive daquele mesmo jeito a vida toda, naquela mesma terra, com aquele mesmo ofício. E eles são grandes improvisadores. Isso me fascinava. Como essas pessoas conseguem esse grande fluxo, essa grande invenção da vida. Uma outra coisa importante no improviso, agora eu já não sei mais por que eu estou falando do improviso, mas uma coisa que me apaixonou no improviso, é que se improvisa sempre com o pé no chão, sobre o que está acontecendo naquele momento. Para nós que estamos sempre preocupados com o que já foi, ou o que vai ser, com as coisas abstratas da vida, com as filosofias, ou pensando em coisas que não estão imanentes, concretas, o improviso vai nos ensinar a estarmos presentes na vida que acontece, naquele momento em que acontece. Então o improviso também eu fico fascinado. O sujeito vai cantar a própria vida, ele canta a vida que acontece naquele instante. Então é um momento que eu acho mágico. Então eu vim atrás disso. E eu tenho uma queda pelo desafio. Acho que quando a gente abraça um amigo, quando a gente demonstra um afeto por aquele amigo, um afeto que é valorizado socialmente, aquilo é bonito, todos apreciam. Mas às vezes a gente sente vontade de enforcar as pessoas, balançar as pessoas, de alguma maneira agredi-las. Mas não que aquela agressão seja um ato de, enfim, pôr fim naquela pessoa, mas é um afeto importante. É um afeto que é potente, que a gente deve experimentar na vida. E o canto desafio, ele permite a gente experimentar esses afetos que às vezes são agressivos, às vezes são de disputa, às vezes são egoístas e você mostrar, às vezes é a vontade de você rebaixar um outro. Que são coisas que estão presentes, que a gente faz, mas as pessoas não podem saber o que a gente faz. É feio, né? A gente não pode dizer. O canto desafio é o momento em que isso é permitido. Que você pode ser um cafajeste, você pode ser uma pessoa despudorada, desbocada, você pode ser aquilo. E eu acho que é bom a gente fortalecer esses momentos em que a gente pode ser dessa maneira também, que faz parte, a gente é mais espontâneo também, mais genuíno quando a gente deixa essas coisas aparecerem. E no desafio isso pode aparecer, é isso que eu fico fascinado. Por isso que eu venho para São Luís, aí eu fechei, eu vou estudar os cantos improvisados do desafio. A vontade que eu tinha por essa poesia cantada, o improviso e o desafio, que são elementos que eu sou apaixonado. Então, é por isso que eu vim estudar essas coisas. E foi, Chico. Teve uma estudante lá da faculdade, que ela viu um vídeo, e ela fala assim, mas professor, mas... eu não entendo. Mas você aqui vem, fala de uma maneira polida, né? Mas eu vi você cantando, você fala tudo errado, professor. Fala problema, fala... E aí... Xinga. Xinga. Eu não gostei, eu achei... Eu digo, mas o que você foi buscar lá, né? Eu não sugiro para ninguém ver essas coisas, porque, bom, sei lá. Não. Provavelmente ela estava interessada no que eu faço na vida, e viu lá um vídeo, falou, vou ver o professor lá. E ela ficou decepcionada, porque achou que... E tem isso, né? O jeito de falar, o jeito gestual, a forma, a expressão corporal, tudo muda quando você canta, né? O canto, ele é uma experiência ritual mágica, assim, ela te transforma, o canto te transforma por inteiro, assim. É como se você colocasse uma fantasia e a partir daquele personagem você... Exatamente. ...atuasse. Atuasse. Você tem a grande possibilidade de ser um outro sendo si próprio. É uma coisa mágica, assim. Essa possibilidade de metamorfose, essa possibilidade de fluir outras formas de ser. E o canto é isso. O canto institui essa magia. A magia de ser um outro sendo si mesmo. Talvez, isso que é mais incrível, você é... é mais genuinamente você sendo esse outro, que é o cantador. E é um nó. Ou a gente pode falar ao contrário também. Quando você se despe daquele personagem que você quer representar para os outros, aí é que acontece. Exatamente. E é esse o cantador. Muito bem. Maravilha. Obrigado, meu patrão. Ainda estou firme na memória. O meu galo canto lá em casa. Já é mais ou menos 11 horas. Chorando pena por pena, mas peneu padeço agora. Oh, meu coração bateu no peito querendo sair pra fora. Você já tinha trofado? Não. Já, já, já. Já trofou ele? Não, aguentando. Não, mas pode dar. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não dá pra pegar o meu pão, né? É muito ar dela. 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 O cantador tá comendo também, né, seu Zé? Ih, rapaz. Pelo jeito, você tá com fome. É o primeiro que pegou a comida. O cantador tá sofrendo, bro. Você fala de, mais ou menos, de dia, de semana, um, da outra. Só do que fala, hein, viu? Peraí. Aqui, você, ó, vai. Aqui, você tá aqui. Aqui, você tá aqui na cabeça. Aqui, daqui, vai lá. Vai lá, esse chão. Eu não quero comer no ar. 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 Na hora de armoçar, os dois irmãos também chegam Menina mandou dizer, não vai, não vai, não vai, meu amor, não vai Obrigado por assistir